olá aqui o que é aqui e o mês passado algumas pessoas perceberam que eu fiz uns três vídeos seguidos com um pelinho no meio da minha fuça então eu sinto muito que essas coisas aconteçam mas eu não enxergo muito bem bom eu vou explicar como acontece eu preparo toda a situação aqui a luz e o ventilador e as portas fechadas a janela fechada ea luz o microfone né enfim tudo para filmar e fazer os vídeos e isso leva tempo é dar trabalho então eu faço vários vídeos em sequência vocês podem perceber pela minha bandana que geralmente não muda em alguns vídeos e eu faço isso porque dá trabalho montar o set todo para filmar e filmar um vídeo só é meio cansativo então eu prefiro gravar três quatro cinco sei lá até aguentar então além de tomar conta disso tudo eu eu sempre escovo for suit dá uma penteadinha eu tenho um catador de pelos para passar também para te remover os pelos que não são do que eu que eventualmente podem ser do a capã eventualmente pode ser de algum dos meus seis cachorros ou talvez dos seis gatos da minha namorada ou talvez do meu gato ou do meu coelho então tem muito bicho aqui em casa eu tenho tem como juntar pelo de vários bichos aqui e apesar de eu tirar e tudo eu não enxergo bem eu tenho miopia muito alta então eu já não enxergo bem e de full suit eu também não enxergo bem então mesmo que eu limpe tudinho direitinho na hora que eu vou filmar eu não enxergo muito é exatamente como está a imagem então pode acontecer de ter pelinhos aqui e eu não vou ver eu só vou ver isso na edição e na a edição não dá para eu te remover mais e e acaba ficando com pelinhos então eu eu só queria me desculpar e informar até porque isso acontece é não é um descuido é realmente que é muito difícil evitar que isso aconteça eu eu até gostaria né de revisar melhor se tem algum pelinho ou não mas às vezes pode ser só de pôr a bandana e um pelinho voa e acaba grudando como eu geralmente gravo sozinho e não tem ninguém para ficar reparando essas coisas não é igual um set de filmagem que tem uma pessoa responsável pela maquiagem para conferir se está tudo bem e não tem essa pessoa então eu tenho que fazer tudo sozinho e é meio difícil de enxergar então é isso eu espero que entendam e eu sempre faço o possível juro mas é um pouquinho difícil às vezes então tchau até a próxima não esqueça de apoiar o canal da likes e se inscrever bababá beijos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto